Oi, meus amores! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, se você é nova ou novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar seu joinha e comentar, tá bom? Meus amores, entrado numa chuvinha maravilhosa, o dia já esfriou bastante. Eu tô com vontade de me deitar, gente, sabe? De me deitar, porque quando começa a chover, dá vontade de eu me deitar, porque eu adoro esse sonzinho de chuva, ó. Gente, é maravilhoso, é o som mais maravilhoso que eu já ouvi esse sonzinho de chuva. Às vezes, quando eu vou dormir, eu, pra relaxar, eu coloco aqueles vídeos de som de chuva. Gente, esfriou bastante, graças a Deus, porque tava numa quintura enorme, então tá bem friozinho, tá gostoso de se deitar e eu tô doida pra ir correr e me deitar. Não vou, porque eu tenho que fazer minhas coisas. Ai, menina, tô aqui na porta. Gente, é maravilhoso, aqui tá correndo um ventinho bem friozinho. Ai, meu Deus, chega, relaxa. Como é bom as coisas de Deus, né? Dá aquela relaxada quando tá uma chuvinha assim, uma chuvinha calminha, uma chuvinha que esfriou bastante e como tá a noite aí ajudou bastante, né? Meninas, mas hoje eu quero é compartilhar com vocês uma notícia maravilhosa, né? Muito boa. É... Eu vou ser vovó de novo. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz que eu recebi a notícia, né? Hoje. E quero compartilhar com vocês essa notícia. Quero passar pra vocês a minha felicidade que eu vou ser vovó mais uma vez. E assim, gente, é uma benção, né? Quando a família cresce, né? Quando a família aumenta, isso é uma benção de Deus, né? E eu tô muito, muito feliz. Vou contar pra vocês, gente, de quem eu vou ser vovó. Vocês vão se surpreender, vocês vão... E vão desejar coisas boas, né? Pra a chegada desse bebê. Com a glória do Senhor, vai vir com muita saúde, com muita paz, muita felicidade, né? E eu só tenho a agradecer a Deus. Essa louça aqui, gente, olha. Olha, quase que eu não consigo falar. Essa louça eu já lavei, ela ficou escorrendo aqui, eu vou guardar, gente. Tem só um artigo ali que a Alexandra tomou um cafezinho. Meu tapete tá aqui, gente, porque tava chovendo, começou a chover, eu pedi pra Alexandra tirar. Então, eu deixei ele ficar dois dias no sol pra poder secar bem. Isso aqui não é sujo, gente. Isso aqui é descascar. Acho que aqui é tipo um courinho, né? E fica assim. Mas tá assim a mesa. Eu vou organizar ela, guardar essa louça, porque eu quero organizar aqui a cozinha. Aí eu quero organizar. Gente, eu parei porque eu fui falar ali com os meninos gritando. Quero organizar aqui a cozinha, né? Deixar organizada já pra amanhã. Ficar tudo limpinho. Aqui na pia, gente, ó. Como eu falei pra você que eu tinha lavado a louça, não. Só aqui, ó. Tá assim. Aqui, Alexandra, ó. Eu vejo o brinco com ele, porque não só quem mexe, né, em panela, em alguma coisa, não é eu. É eu, é ele, é a Lorena. Então, deixa sempre, deixa bagunça, né? Aqui ele deixa o café assim, ó. Dá uma raiva, gente, pra vontade de ir pra cima dele, por causa que ele deixa bagunçado. Aqui eu vou passar só um paninho, mas não tá quase sujo. O que foi, mãe? Aí, nessa parede aí. Aí tampe, viu? Aí eu vou organizar aqui pra deixar tudo organizado, não deixar essa bagunça aqui, ó. As meninas falaram, Rose, suas panelas faz pouco tempo que você comprou e tá naquele estado. Tá, gente, porque eu já falei, né, só eu que uso. Se for só eu, eu tenho mais ele nas minhas coisas. Usa Lorena, usa Alexandra, e eles são assim. Eu morro de pedir, não mexe nas minhas panelas, mas eles mexem. E ainda fala que não mexeu. Olha só. Essa panela aqui mesmo, ó o estado que ela tá, gente. Vou voltar gravando. As espátulas que eu tenho, eu já falei que elas não são, elas são de plástico, mas não são adequadas pra cá. Então, elas derretem. Então, ó, algumas manchinhas pretas, fui tentar tirar e piorou, porque Lorena vai fazer um bolinho, usa a espátula e deixou muito tempo a espátula na frigideira, então vai derretendo, né? Ó, tá aqui que eu vou guardar. Por isso que minhas panelas estão coisadas, mas eu vou comprar um produto pra poder limpar elas. Aqui, meninas, tá organizadinho, ó. Não tá bagunçado, não, tá? Não vou mexer aqui, não. Meninas, e eu tô com tanta vontade de comer um bolinho, um café, um cafézinho bem quentinho, gente, esse frio deu uma esfriadinha maravilhosa. Então, eu quero tomar um, é, um cafézinho com um bolinho. É, só que eu quero comer aquele bolo que a Alessandro fez, gente. A Alessandro, ele gosta de fazer bolo, ele sempre gostou de fazer bolo, é, colocando mistura, colocando mesmo um depois, né? Então, ele colocou bastante mistura naquele bolo. É, eu tenho farinha de trigo aqui, tem fermento, só que eu não tenho as outras coisas. Eu vou ver se ele faz um bolo, né? E se ele for fazer, eu vou gravar pra vocês. E tá faltando algumas coisinhas, aí eu vou pedir pra ele contar. Ele ali no mercado, ele comprar, que aqui pertinho, mesmo chovendo, mas sem sombrinho aqui, dá pra ele ali rapidinho comprar. Eu vou ver se ele vai fazer. Gente, Alessandro tá beitado. Chegou do trabalho, aí o Corro vai se deitando, eu dou bravo, porque ele se deita na cama, é, e não foi tomar banho logo. Alexandro? Vamos fazer um bolo? Quer dizer, vamos não, você quem faz o bolo, ó, tem farinha, tem fermento, só faltam outras coisas. Quais outras coisas que você colocou no bolo, que eu não lembro mais? Suco artificial. Suco? O que é suco? Sim, de pacotinho? Sim. A paçoca e o biscoito é recheado. Biscoito? É. Tem farinha ali e tem fermento, que eu já tenho ali, né? Tem ovo. Ovo, se não me engano, tem quatro ovos na geladeira, lá em cima da mesa. Aí falta o quê? Paçoca, paçoca, o suco. E se der barro. Bolacha? Para discutir no chão. Vamos fazer? Tamanho de sono. Isso é bom no pé dele, olha. Isso também porque é bolo. Meu filho, quer bolo? Hein, vó? Para passar o bolo? Quer bolo? Quer bolo? Você quer bolo? Vai tomar um boi para fazer. Vózinha, quer bolo? Quem é que vai fazer o bolo? Não, vovó não vai fazer, não. É papai que é para fazer. Viu? Gente, aí você vai comprar, né, Alessandra? Vai levar a sombrinha. Alessandra vai comprar ali, meninas? Eu quero alcançar também aqui. Vai comprar ali as coisas que estão faltando. Gente, enquanto o Alessandra for comprar as coisas, eu vou começar a organizar isso aqui, guardar isso aqui, porque a mesa tem que estar limpinha para ele começar a fazer o nosso bolo. E aí E aí E aí O que é essas coisas? O que é isso? Quer dizer, a paçoca tem um pouco de canto mesmo. Eu tenho um pouco de tangirino. Tantirino? Não tem um pouco de abacaxi. Não quer dizer que você colocou de abacaxi, não foi? Sim. E eu acho que no vídeo eu falei de maracujá. Me atrapalhei toda, foi. Não, eu falei de maracujá no vídeo. Até a Luísa disse, mãe, abacaxi você falou de maracujá. Ela assistiu o vídeo comigo. Vai ficar bom, será? Gente, porque o de abacaxi ficou um gostinho tão gostoso do bolo. Mas dá certo, né? Ó, tem quatro ovos e esse aqui é grandão. Tava guardando aqui, só falta esse aqui. Eu vou limpar aqui a mesa. Ajeitar aí pra vocês virem fazer, né? Ah, Alexandre, tira aquele tapete ali pra mim, viu? Gente, olha só. Aí, vou botar aqui, né, meu amor? Minhas compras, gente. Olha o que... Alexandre, que dia foi que a gente fez compra? Dia 23. Dia 23 do mês passado, né? Gente, a gente trouxe quatro sal, foi? Foi. Olha, a gente trouxe quatro pacotes de sal. Então, vai fazer um mês, agora dia 23, a gente só usou um pacote. Queria dizer, ainda tem aí, né, sal? Ainda tem ali um restinho. A gente só usou um pacote. Não sei se a gente tá usando muito sal durante o mês. Acredito que esteja na quantidade certa, né, Lacana? Né? Lacana tá levando as mãos, ué. Não usou um pouco? Eu acho que tá na quantidade certa, ó. Porque, ó. Olha aqui, ó. Tem essa quantidade aqui, bastante sal. Então, eu digo que a gente não tá usando demais, não, né? Por mais que o pessoal aqui reclame que eu deixo as comidas em soça, mas... Gente, eu não posso estar comendo muita comida salgada. Eu acho que tá na medida certa. Aí, nossas compras do mês passado, o que sobrou? Eu acho que sobrou bastante coisa. O arroz, gente, sobrou. Tem mais arroz ali, vou mostrar. Tem três. É, meu amor. Três pacotes de sal. Tem arroz. O flocão sobrou bastante, ó. Vocês sabem que a gente faz bastante cuscuz, ó, meu amor. Aí, aqui, gente, ó. Macarrão, que eu tornei de colocar o resto hoje. Tem margarina ali, tem farinha. Tem feijão. Ó, isso aqui de arroz, tá vendo, gente? Porque o pessoal aqui tá comendo mais macarrão. Você quer cuscuz? Quer? Quer arroz? Quer arroz? Quer arroz? Pessoal aqui, eu gosto de arroz. Samuel gosta. Lorena, é... O pessoal gosta de arroz de leite. A gente gosta mais de arroz de leite. Só que esse arroz aqui refogado, eu gosto bastante. Só que Alexandre, Lorena, não gostam, sabe? Os meninos não gostam. Mas sendo arroz de leite, eles gostam. Então, por isso que tem bastante. Eu vou... Esse mês a gente vai fazer compra e eu vou trazer menos arroz. A gente vai fazer que dia as compras? Vai fazer que dia? Você vai fazer dia em dois, né? É. A Alessandra já falou com a patroa dele pra pegar dinheiro, né? E a gente vai fazer dia em dois. Se der pra gente fazer antes, era até melhor. Porque vai estar lotado lá, né? Acho que não consegue não. Acho que não tem problema. É, né? A Alessandra, você tira o tapete aqui. Tira esse tapete, porque eu vou limpar aqui pra você fazer o bolo. Tira esse tapete aqui pra você fazer o bolo. Tira esse tapete aqui pra você fazer o bolo. Tira esse tapete aqui pra você fazer o bolo. Eu organizei aqui, gente, porque não tava bagunçado mais, não tava um pouquinho, né? Coloquei os pratos de plástico aqui, que eu não tô deixando lá no escorredor, eu só deixo os livridos e dei uma boa organizadinha. Aí aqui, menina, só fica copo, prato, eu ainda também vou organizar pra não ficar essa bagunça. O Alexandre já tá quebrando ali os ovos, ó. Só tem esses quatro. Depois que ele fizer o bolo, aí eu vou vir pra cá. Pronto, Alexandre, eu vou começar a fazer o bolo aqui, ó, o sabor, né, de tangerina. Então, vamos lá. Sem muito bobeio, né, porque você já sabe como é que faz bolo, mas da minha forma ele faz, né? São três coisas de margarina, quatro ovos, tem aqui. Um copo, esse aqui é um copo americano, né? Eu acho que isso é mais de um copo americano, né? É. E açúcar? Geralmente quem faz bolo costuma botar dois copos, né? É porque a gente não gosta... É. Uma paçoquinha pra bater junto. Deixa eu ver se a gente vai abrir... Eu come... E nós somos loucas por paçoca. As outras ali vai dar mais. Eu não posso nem comer, né, paçoca muito, assim, porque aquelas... tem sal, né, paçoca? É. E o segredo, pessoal, ó, pra quem não tem a fruta em casa, eu, pelo menos eu particularmente, eu uso isso aqui, ó. O suco é especial, né? Dessa vez, da outra vez, foi de abacaxi, né? Abacaxi. Dessa vez, agora, vai ser de tangerina. Porque eu disse que eu não trouxe de abacaxi, mas... vai ficar... vai ficar um gosto diferente, mas vai ficar bom, né? Vai ficar bom. E a massa vai ficar laranja. E é bom experimentar de outros sabores, né, também? É. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai bater. Pronto, pessoal, terminou de bater, né? Ficou nessa boa aqui, ó. Falinha de trigo. Vamos bater os meus fogos. Gente, Luiza tá aqui assistindo, ó. Né, mãe? E hoje, meu amor, vem ali, hein? Né, pão? Ó, pessoal, não tem leite, então vai ser com água. Agora, talvez, foi feito com água, né? Foi feito com água, não tinha leite, então... Não tem o que fazer, né? É, vózinha. É, vózinha. 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 Mais um pouco de água. Vou botar mais farinha, pessoal, porque ficou um pouco fino ali, né? Então, vamos colocar mais furos. Vamos colocar mais furos. Esse copo tava cheio d'água? Tá. Então, já botou aqui tanto d'água. Vai mostrando, falando, porque senão... Mas dá mais tá. Porque senão o pessoal vai entender. No caso, já foi dois copos e quase meio, né? Pronto, pessoal. Agora vamos pra paçoca, né? Essa aqui é pra pôr em cima do bolo. Essas duas a gente vai bater junto com a massa. Porque a cola do liquidificador, ela refinou. Essa daqui vai ficar um pouco granulada, né? Pra gente fazer isso aqui, ó. Espara ela um pouco aqui. Tá fazendo bolo, vózinha. Pra poder ficar um pouco granulada. A massa tá bonita, gente. Tá dando pra ver bem claro. Mas ela tá bem alaranjada. Mas ela tá bem alaranjada. Pronto. 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 Então é isso aí, pessoal. Agora vamos... Pra... A fuma, né? Não. Tá esquecendo do quê? Fermento. Fermento. Ah, é. Fermento. Ei, meu amor. Esse aqui é pra botar no bolo. Pra botar no bolo. Aqui, ó. Pra não derramar. Você bota aqui em cima. Só não derrama no chão. Deixa lá na mesa. Essa quantidade aqui no fermento. Luísa vai vestir uma roupa. Vestir um short. Fica parecendo um vídeo de calcinha, mulher. Agora vamos misturar. Agora vamos pra... A forma, né? Pronto, pessoal. Então agora vamos pra forma, né? Tá tão bonitinho. Tá parecendo bolo de cenoura. Gente, tá bem... Dá cor de cenoura mesmo. Só que é porque a Luísa aqui tá bem forte. Que a Alessandra colocou uma luz mais forte. Então não tá aparecendo a cor, né? Não é. Vai colocar o quê? Pronto, pessoal. Agora a gente já dissolveu o chocolate, né? Bem dissolvido. Então vamos mesclar agora o bolo. Pra poder ir ao forno. Ok, vózinha. Tá de olho na vasilha, gente. Mas não vou dar ele lá. Não dê não, Alex. Isso aí faz com que ele dê na barriguinha. Pronto, pessoal. Agora vamos colocar a paçoca por cima, né? Bom, gente. Eu preferia só no sabor de tangerina. Mas quando ela gosta muito de chocolate, colocou o chocolate. Mas eu prefiro o tradicional. É engraçado. É engraçado que eu não gosto tanto daquele chocolate de caixa. Gosto assim, ó. Esse aqui pra fazer bolo. Olha como fica bonito. Com a mão mesmo, pessoal. A mão tão limpa, não tem problema não. Eu gostei porque ele ficou por cima, né? Ficou aquela massinha gostosa, sabe? A mão tão limpa. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui por cima. Lembrar de sempre preencher aqui essa parte da borda aqui, ó. então vamos lá e agora é só esperar assar ai já tem um pouquinho aí já lixou, já tá pronto amanhã é só esperar esperar aqui pra pintar a Alex não tá esperando o bolo, gente, assar e eu vou aproveitar enquanto tá assando, lavar essa loucinha limpar aqui, limpar ali o fogão em cima varrer aqui o chão e passar um paninho tá doido pra voltar pra dormir fadado tá aí, murecida? não, tem que estar indo informar e eu acho que foi o a cultura do asfalto aonde? o gato o gato, papai? o gato o gato, que gato? mostra papai, não falou papai, que eu falo a brincadeira dele gente, mas ele enreda coisa alexando, que não é brincadeira não enreda demais vou aproveitar aqui, limpar logo aqui limpar meu chão e agilizar aqui enquanto o bolo assa eu vou aproveitar aqui Tchau. 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 Meninas, a pia já tá limpinha, a louça já toda lavada. Vou só passar um paninho aqui, ó. Cês tão vendo que o fogão tá limpo. Porque eu já tinha limpado na hora do almoço, vou só passar um paninho, né? Tirar alguma gordurinha ali do grito. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. A gente limpei também o fogão e deixei ali o macarrão. Porque, gente, é pra gente jantar. E aqui, café, aquela que não vai esquentar. Mas tá tudo limpinho. Aquela gordura eu vou colocar dentro do fogão depois que assar o bolo. Tchau. 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 Presidente. Olha só. tirei aqui o bolo. Já tava pronto. alexandre tá ali deitado, gente. tá comendo de cabeça. Então eu tava passando aqui o pão, gente. Já tinha esquecido. alexandre falou, olha o bolo. Aí na hora que eu passei o pano embaixo da mesa Senti também a quentura e lembrei, né? Aí, ó, já tá prontinho Vou deixar esfriando aí Meninas, já finalizei aqui a cozinha Passei o paninho Coloquei um desinfetantezinho, gente, muito cheirosinho Então, tá um cheirinho tão gostosinho Tudo limpinho, ó Só não coloquei o pano na minha mesa, menina Porque eu lavei Então, ainda tá dentro da máquina E amanhã eu vou colocar pra estender Aí eu coloco na mesa Mas tá tudo organizado, ó Vou botar aqui, ó Tô esperando esfriar Pra poder o Alexandre desenformar ele Tá bem fofinho Gente, o Alexandre agora vai Desenformar o bolo Ele tava esmorecido, gente Até esse que é de feio ele já teve É pequenininha a coisa, mas Vai dar certo, né? Não, passa logo o bolo, não Vai que esteja pregado Ainda tá morro? Passa a faca Não tem suco não, meu filho Eu tô morrendo meus ouvintes Ela que tá me dando uma moquice grande Nem prezou Passa a faca Ficou bonito, gente, ó Ficou lindo Deixa eu tirar aqui uma foto Menina, já tirei uma foto Coloquei o jarrinho perto, gente Pra poder tirar Peraí, meu filho Vou até gravar Pra poder gravar Gravar não Pra poder tirar A foto Meninas, o Alexandre pediu pra mim cortar o bolo Então eu vou cortar Vou cortar É papi É papi É bolarolho Mas é parroquinha É bolarolho É bolarolho Olha só, gente Vou dar a foto de bolinho de cenoura É bolarolho aqui Vou estar andando a ver direitinho ali Ficou bonito Ficou 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 A gente chamou Lulú, meu filho? Meu filho, ela não vai pegar o seu, não Gente, não Ela não vai pegar o seu, não Ela não vai pegar o seu Pega esse meu Não vai tomar café, nada Você já tomou Olha só, vamos comer agora Meninas, a gente comeu o bolo, né? Aí eu vou transferir aqui pra forma, pra tampar, gente Porque Porque como eu não tenho aquela bichinha Então eu gosto de deixar tampar Porque se deixar tampar, ele fica Resseca muita massa, né? Vou colocar aqui Agora eu vou colocar um paninho por cima e colocar em cima do fogão Tá até enrolando a ele, Sandro Bora Bora Gente, vamos sair Gente, já é Você sabe lá, tá carregado, né, Sandro? Já é um e pouco Não, não precisa passar aqui, não Vocês já acreditam que é um e pouco Pela ainda, meu filho E a gente vai lá na rua A farmácia do vaquete tá aberta, né? A gente vai comprar um remédio lá Que lá é 24 horas E as outras eu acho que é tudo fechado Não entrega, não? Não entrega a memória da sala E é? A popular lá de baixo Tem certeza, né, Sandro? Uma vez a gente desceu lá Uma vez nós desciamos lá e não tava aberta? É, tem que ver com o casaco e o menino A gente vai lá comprar O menino tá atrás de vir é um casaco, gente Um calor, ora um calor É, tá fazendo um calorzinho E ao mesmo tempo um friozinho Por causa do que... E aí? Calma Porque deu uma chuvinha, né? O papai O papai